Você quer que eu fale a verdade, Pilhado, antes de falar aqui da Copa do Brasil? Em jogador que vira comentarista, na maioria das vezes, é porque você parou e está com um problema financeiro e por isso tem que voltar a trabalhar de sábado e domingo e de quarta-feira. Comediante que monta esse negócio de live aí, de podcast, é porque está com muito processo, isso aí é certeza. Isso aí é o indício da crise financeira. E eu vou te falar, viu, Alê, por mais que você tenha tentado, você fez eu perder o meu único patrocinador que eu tinha aqui, mas está voltando, viu? Ah, não! Na verdade, essa semana eu consegui de volta, então não cite esse nome. Está voltando, está voltando. Ô, Pilhado, eu mandei uma proposta lá, um bagulho lá para o... Não fala o nome. Para entregar comida, aí os caras falaram, olha, Alê, a gente gosta muito de você, só que a tua linguagem é muito perigosa, assim, né? Você fala umas coisas que é politicamente incorreta. Eu falei, espera um pouquinho. Eu até concordo com isso. Não, você está de sacanagem. Vocês patrocinam o Dilopes? Vocês estão brincando. Eu falei, realmente, a gente precisa rever esse patrocínio e aí tiraram. Tiraram mesmo. Está arrombado. Tiraram mesmo. Mas está voltando. Eu mudei, eu sou uma pessoa melhor, viu, Alê? Obrigado. Agora voltou, agora voltou. Mas a final dos meus sonhos é Atlético Paranense e Fortaleza. Estou torcendo muito para essa final. Caraca, olha que traíra, cara. Eu estou torcendo para essa final. É sério? Estou torcendo muito. Cara, não tem como gostar do Flamengo hoje em dia, desculpa. Porque realmente... É o Santos B que deu muito certo. Santos B? Santos B? É, é o Santos B. Mas por que é o Santos B? Bruno Henrique, Thiago Maia, Gustavo Henrique. É o Santos... Só que é o B que deu certo. Esses caras estavam tudo lá e não deu certo quando estavam no Santos. Que é isso, cara? Nossa. O Bruno Henrique, ele perdeu a visão quando estavam no Santos. E olha aí o Fábio Salvador. Fábio Salvador trairou a gente hoje e mandou 85 para o Di, ó. É nóis. Tamo junto, é isso. Bem-vindo ao Cancelados. Toma. O Fábio Salvador, esse é leal. Esse sempre manda. É nóis. Ah, Salvador mesmo, né? Que esses 85 vai dar diferença, hein? Esse é Salvador. O Di nunca viu um dinheiro desse no canal dele. 85 ele nunca tinha visto. Não. Nunca viu. Nunca viu. Não só eu, como o meu público também nunca viu. A galera que assiste aqui nunca viu essa grana na vida. Se somar todos os anos, 20 anos de trabalho, nunca ganhou 85 reais. Ó, mas eu, ao contrário do Di, pra mim, a final dos sonhos é Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho. Eu acho que essa final vai ser foda. Sério mesmo, vai ser foda. A rivalidade que esses dois times têm, por causa de 81, o jogo do José Roberto Wright, depois o Flamengo ganha do Galo de novo em 87, com aquela arrancada do Renato Gaúcho, o golaço. Aí vai o Galo em 2014, elimina o Flamengo de uma forma bizarra da Copa do Brasil, que o Flamengo faz 1x0 em Minas, o Galo precisava fazer quatro gols pra se classificar, e aí a torcida, naquela febre de eu acredito, o Galo vai e vira, e se classifica pra final da Copa do Brasil, e ainda é campeão em cima do Cruzeiro. Cara, essa rivalidade, Galo e Flamengo, tendo uma final de Copa do Brasil, e os dois brigando na reta final do Brasileirão, cara, isso vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Vai ser muito maneiro pro futebol. Claramente, eu só falei por inveja, que são dois timaços, essa é a verdade, eu só tô com inveja, eu quero que os mais fracos cheguem, não tão fracos também, porque o Atlético já tem anos que tá um puta de um timaço, assim, tá sempre brigando por título e tudo mais, mas vocês não acham que seria mais legal se tivesse sido na Libertadores, esse jogo, a final da Libertadores? Ah, com certeza. Ele já sido muito mais foda.